Fala povo! Eu sou o Paulo, eu sou o Gerardo, eu sou o Guilherme e você está no Covil dos Jogos. Meu amigo, minha amiga, você já quis cruzar os mares combatendo outros navios, ser o capitão da sua embarcação, explorar ilhas, explorar corais, adentrar em cavernas escuras em busca de tesouros? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, Pélagos é o seu jogo. Pikachu, quais são os paranauês do jogo? Então é isso galera, o Pélagos é um jogo do Tiago Melo, o jogo é da Tiki Games, um jogo de 2 a 4 jogadores e dentre as mecânicas dele a gente tem pegar e entregar, gestão de mão, jogadores com diferentes habilidades, rolagem de dados e tabuleiro modular. Um jogo bem interessante, onde você vai explorar as ilhas. Quase um Diki Games, hein? Quase o que? Diki Games. Ah, quase um Diki Games. Toda editora pra você é Diki alguma coisa? Aí, cara. Pikachu quase saiu ali o entregar dele também. Eu vi. Foi devagar, Pikachu? Não foi de carreirinha. Não foi. Jean, você que é o rapaz que avalia aqui, qualidades de componentes, arte, o que você tem a dizer sobre o Pélagos? Lembrando, nós jogamos um protótipo, não é a versão final, o jogo vai entrar em financiamento coletivo no dia 11 de abril de 2018, certo? Então a gente não teve acesso, não tem como, o jogo não foi produzido, né? A versão final do jogo. Então o Jean vai avaliar aí o protótipo. Lógico, qualidades dos componentes, não tem como avaliar. Não tem como. O protótipo, mas você pode avaliar a arte, o design, enfim. É com você. Bom, cara, igual o Paulo falou, qualidade, não tem como eu falar nada, porque a gente tá com o protótipo, queimar o protótipo tá bem bacana. Agora, sobre a arte, cara, eu achei a arte do jogo muito, muito, muito bonita. As artes das cartas de evento, de tesouro, cartas dos personagens, de tripulação, tá muito bacana mesmo. A arte da caixa tá bacana. A arte da capa do Manuel, manual, Manuel ou não? Manuel não. Pera aí, em que momento do jogo entrou esse Manuel, rapaz que usa a capa? É porque a capa dele é muito bonita. É porque é o oceano lá de Portugal. Ah, tá. Entendeu? Navegou pra aqui, chegou o Manuel. Chegou o Manuel. Chegou o Manuel, não. E lá tem o Manuel e ele tem uma capa bonita. Capitão Manuel. Isso, com certeza. É Capitão Manuel, o Mulamanca. Capitão Manuel? Eu falo sério. Capitão Manuel. É, tá aí, cara. Mas, cara, a arte da capa do manual do jogo é muito bonita, eu falei isso com o pessoal aqui, gostei demais mesmo. O manual também tá bem bacana. O jogo é um jogo, aí já tô quase querendo falar do jogo, pensa pra você ver. É, não, você tinha que falar da arte por um bom momento. Vamos voltar aqui. Então, gostei muito da arte, achei a arte bem bacana mesmo. A qualidade, não tem como eu falar. Só, em questão de componente, essas coisas do jogo aqui, eu não gostei muito da arte dos tilesinhos. Acho que o design do tilesinho poderia ser um pouco mais enxuto, poderia ter menos informações do que já tem nele aqui, entendeu? Então não é arte, é o design. O design, é o design, é isso. A arte é bacana. Porque depois você confundiu. É que eu falei, arte e design. O Manuel com o manual e botou capa nos dois, ficou... É que eu falei, arte e design, entendeu? Mas aí ficou meio ambíguo, realmente. Mas o design dos tiles, só isso mesmo que eu tenho aí com a arte mesmo, cara. Bacana. Gente, só um recado aqui, antes da gente seguir com a análise do Pelos. Se você tá procurando um board game, tá procurando um insete, procurando um sleeve, procurando todos os lançamentos dos mundos dos board games, que é mais de um mundo, né? É mais de um board game. É tudo com galã de BH. Tá aqui, ó. E lembrando, se você curte o corvil dos jogos, você curte quando já confunde o Manuel com o Manuel. Já... De capa ainda. O dia que eu pedir pra ler o manual e você achar o Manuel na rua, pode ser que as coisas dê errado, hein? Muito. Se você curte isso aqui, cara, considere ser nosso padrinho. O link tá aqui na tela, tá na descrição do vídeo. Bom, gente. Jogaram o Pelagos? Sim. Jogaram em quais configurações? Que é importante a gente citar, pra quem tá acompanhando, quais foram as formas que a gente colocou ele na mesa. Ó, eu, no meu caso, joguei ele de duas pessoas, joguei ele de três pessoas e joguei ele com quatro pessoas. E eu queria perguntar o seguinte, o Pikachu tava em todas essas? Tava em todas essas. Então não é só o Ser, é o Ser e ele. Isso. Justamente, cara. Eu também joguei na mesma configuração, só que a partida que os dois jogaram um contra o outro, eu não joguei, com motivos óbvios, né? Um contra o outro, não tinha como eu encaixar ali. Você era o juiz? Eu era, né? Não, não, não. Eu joguei pelo Tabletopia com o designer que é o Thiago Mello. Bacana. Então todos nós jogamos partidas com dois, com três, com quatro jogadores. Beleza? Então vamos a umas perguntinhas surpresas, né, que é importante aí no review, na resenha. Qual que é a configuração que vocês mais gostaram de jogar o Pelos? Pra você, que jogou das três formas, você também, qual que você acha que fluiu melhor, que mais te agradou? Que mais me agradou, cara? Ou se teve alguma que não te agradou, não sei. Não, não. Todas até que me trouxeram uma boa experiência. Porém, apesar de ser a mais longa, a que me agradou mais é a com quatro jogadores. E você, Picante? Cara, com dois jogadores, ela dá uma sensação de espaço mais amplo, que você não vai se enfrentar tanto. Com quatro jogadores, eu gostei mais justamente porque fica muito próximo todas as nações. Então é muito fácil de alguém se enfrentar. Isso é muito similar, por exemplo, a jogos como o Scythe. Quando você joga ele com a mesa cheia, a probabilidade de um combate ocorrer é maior. Então o Pélagos vai pela mesma linha. Se você tem um jogo de dois jogadores, pode haver combate, mas é menos chance. Agora com quatro jogadores, é grande chance de ocorrer um combate ali. É isso. Bacana, eu gostei ele mais com três e quatro. Achei que fica mais apertado, você tem uma disputa maior. E com mais chance de acontecer o combate. O combate aí que é bem bacana, você tem duas variações de combate. Você tem o combate de abordagem, na qual um navio vai se emparelhar com o outro e as tripulações vão saltar de um navio para o outro para combater. Então você vai pegar ali a sua tripulação do seu navio, vai pegar seu capitão e vai colocar ele por último, vai embaralhar a tripulação e vai montar uma pilha. Seu adversário vai fazer o mesmo e você vai abrindo um por um comparando a força. Aquele que tiver a força maior, vencer o combate. No final, aquele que tiver a maior soma entre os vitoriosos, aqueles que venceram os embates, vence a peleja. E você tem direito a alguma recompensa, que pode ser ponto de vitória, pode ser um refém, tem uma série de situações. Então esse combate é muito legal. Lembra os filmes de pirata, na qual um navio para do lado do outro e aí os marinheiros já saltam com a daga na boca, com a espada nas mãos, entre os convéns e o pau-cumbo. Então... Perna de pau na cara do outro. Isso! Você, em algum combate, sobrou uma perna de pau na sua cara, Vigarino? Não. Uma perna nunca, né? Não. Um outro tipo de combate é o combate de artilharia. É aquele na qual os navios se aproximam e vão disparando seus canhões. E aí, se você tem um timoneiro, ele vai conseguir esquivar melhor das balas do seu adversário. Se você tiver canhoneiros treinados, o tiro será mais certeiro. Os danos, eles vão destruindo o casco. E se o casco for completamente destruído, o capitão morre junto com o navio. O navio não morre, né? Ele é destruído, né? Mas é porque tem amor, né? Quando tem amor, o navio é praticamente uma pessoa. O navio é a segunda casa de um capitão. Olha só, deveria ser a primeira, mas aí vai morrer com ela, com a segunda casa dele. E a tripulação vai ficar lá, náufragos. Náufragos. Durante alguns turnos, que se você quiser, você consegue ir lá e resgatar eles. Senão o tubarão vem e come, né? Senão já era, meu cumprinho. Ou coisa pior. Então, você tem essa parte do combate que você pode conseguir pontos de vitória seguindo por essa linha, porque o Pelagos é o seguinte, ele não tem um número pré-determinado de rodadas. Ele é um sandbox, quer dizer, cada jogador no seu turno vai escolher o que ele quer fazer, seguindo algumas regras, obviamente, mas ele pode explorar, ele pode navegar rumo a um conflito, ele pode cumprir aventuras, pode fazer fretes. Então, ele vai espalhando seus navios, tem um limite aí, né? De quatro navios na água, mas vai espalhando seus navios, vai colocando tripulantes nele e no seu turno ele escolhe a melhor maneira de pontuar. Porque o jogo não tem turnos pré-definidos. Você vai definir antes da partida começar a quantidade de pontos de vitória necessários para decretar o fim da partida. Então, a partir daí, inicia essa busca. Tudo isso que eu falei, explorar, frete, fazer aventuras, combater, tudo que gera pontos de vitória. Você vai olhar a sua nação, qual dessas formas ela se beneficia mais e, de repente, vai olhar a sua tripulação para ver para que lado você vai e vai buscar esses pontos de vitória. Bacana? Dito tudo isso, qual que é a sua opinião sobre o jogo, Jean? Bom, cara, apesar de ser um protótipo, o jogo está bem bacana mesmo. Das partidas que eu joguei, eu gostei de todas. Achei ele bem fluido mesmo na mesa. O jogo, como o Thor falou, você determina a pontuação antes de começar a jogá-la. Então, você pode fazer uma partida mais curta ou uma partida mais longa onde você vai conseguir aproveitar mais e desbravar mais a nação que você está jogando. Porque cada uma tem habilidades diferentes e elas vão te render pontos por coisas diferentes. Por exemplo, tem duas nações que são focadas em poder bélico. Uma é mais no combate de atilharia e a outra é no combate de abordagem. Então, você vai tentar focar mais nisso com essas duas nações. As outras, você vai tentar fazer mais o seu jogo mesmo, ficar mais tranquilo, porque elas não são tão focadas assim no combate. Então, isso aí é bem bacana mesmo. Eu gosto dele porque ele é bem dramatizado. Ele é um jogo de navio mesmo que você vai ter que ir atrás de exploração, fazer um frete. Você tem que tentar extrair a maior quantidade possível de ação que você conseguir fazer em um turno. Você tem que tentar explorar tudo, fazer tudo o que você conseguir, sem deixar passar nada. Só que no meio de uma exploração, você pode fazer com que o seu navio fique inativo e aí, seu turno aí já está com um navio a menos. Se você não tiver nenhum outro, você vai ter que passar seu turno. Então, ele tem essa questão de sorte também. Você vai explorar, pode ser que seu navio fique inativo, você vai fazer uma aventura, pode ser que o desafio que vai vir você não vai conseguir cumprir ele. Então, nisso aí eu gostei demais do Pelagos mesmo. Então, é um jogo que eu gostei bastante, cara. Cabe aí um exemplo então, né, Jânio? Sim. Só para dar um exemplo aqui, rápido das ações. Essa aqui é a área dos Belonianos. Eles têm um navio classe 4 no porto. Aqui está a classe. E aqui está, embaixo dele, a sua tripulação. Aqui no mapa, ele é esse tile. Lembrando, isso aqui é um protótipo. Como eu estou no meu porto, eu posso pegar um frete. Eu pego a carta do topo do baralho de frete e abro ela. No caso aqui, é uma carga médica. Eu preciso de um navio com velocidade 5 ou maior. Esse navio tem esse requerimento, a velocidade dele é 7. Eu tenho 4 tempos, quer dizer, são 4 turnos para me cumprir ele. E eu tenho que levar ele para um mar ou para uma ilha que tenha botânica e alquimia. Quando você pega o frete, você vai pegar marcadores, igual ao número de tempo. Agora, eu vou aqui no mapa e vou ver aqui se tem alguma ilha que tenha botânica e alquimia. Por sorte, aqui tem alquimia e botânica. Então, se eu pegar esse meu navio e levar ele até aqui, eu cumpro o frete. É um navio requerido na carta, mas o local determinado. Para mim chegar até aqui, eu tenho que ver a movimentação. Esse navio movimenta 7. Aqui gasta 2. Aqui gasta 2. Então, com 4, eu chego até aqui, cumpro o frete. A pontuação que ele vai me dar é de acordo com o número de marcadores. É 10 por cada marcador. Então, é 40 pontos. Vem aqui. 40. Descarto a carta. Como eu estou em um tile de ilha, eu posso explorar essa ilha. Só que eu não sei o que pode ter lá. Eu venho aqui e abro uma carta do baralho de exploração. No caso, é a ilha da tartaruga. Eu vou rolar um dado vermelho e vou comparar o resultado com as opções da ilha. Então, rolei aqui. No 5, seu casco sofre 2 de dano. Quer dizer, eu bati na ilha da tartaruga. Eu pego 2 marcadores de dano e coloco aqui no meu navio. O casco dele é 3 e está quase destruído. Se eu tivesse tirado um 3 ou um 4, eu encontrava relíquias desconhecidas e ganhava 20 pontos de vitória. Se fosse 1 ou 2, eu comprava 1 tesouro. O 6, nada acontece. Então, fiz a exploração, me dei mal, mas fiz. O fato relevante é que para você explorar uma ilha, um dos seus tripulantes tem que ter habilidade de exploração. No caso aqui, esse camarada tem aqui, ele é um explorador. Sem isso, você não consegue explorar. Uma outra opção é você cumprir aventuras. Você vai olhar nos tais, ao alcance do seu navio, os requisitos de cada uma das aventuras. Aqui está a premiação em pontos de vitória. Como eu já disse, aqui está o custo em movimento. E aqui embaixo, está os requisitos da aventura. No caso, esse navio aqui, numa rodada futura, está de olho em resolver essa aventura aqui, que é sondar os recifes. Precisa de história e timoneiro. Eu venho aqui na minha tripulação e vou ver. Eu tenho aqui história, está nesse camarada aqui. E timoneiro, está nesse outro. Então, eu tenho os requisitos. Para o navio sair daqui e chegar aqui, se eu vier por aqui, eu preciso de nove de movimento. Eu não tenho. Mas se eu vier por aqui, são sete. Então, eu venho e vou tentar cumprir essa aventura. Você vai vir aqui e vai abrir carta de desafio. Essa carta de desafio, ela tem um símbolo. Se é de ilha ou de mar. Eu estou no mar, então não pode ser de ilha. Eu vou descartando. Ilha. Mar. Essa carta é que o navio está sob quarentena. Sua tripulação fica inativa por quatro turnos. Para cada requisito presente, desconte um turno. Sendo eles, medicina, botânica e boticário. Então, eu tenho aqui. Botânica, medicina, boticário. Então, esse navio vai ficar inativo por um turno. Já que eu tenho três dos requisitos. Quando fica inativo, eu viro ele aqui. Com o navio inativo, eu não consigo cumprir essa aventura. Essa aventura vai para a minha área de jogo. Eu vou botar um marcador da minha facção no mapa. Um marcador aqui. Na aventura indicando que nesse tile, eu tenho essa aventura. O adversário que chegar aqui, ele vai abrir outra. Mas eu preciso resolver essa. No próximo turno, o meu navio se torna ativo. Eu posso tentar resolver. Como a carta já está aberta, eu simplesmente resolvo. Já que eu tenho os pré-requisitos. Nesse caso, eu ganho 25 pontos de vitória. Estou aqui com 40. Vou para 65. A minha facção ganha 5 a mais por aventura. Então, eu vou para 70. Sempre que eu cumpro uma aventura, eu ganho uma carta de tesouro e uma carta do recurso geral. Tesouro e o recurso geral. O recurso geral vai para a minha mão. Tesouro, se for um equipamento, eu já posso equipar ela no meu navio. Cumpri aqui a aventura. Meu navio fica inativo. Vamos finalizar aqui os exemplos das ações que a ideia não é passar por todas as regras e sim seguir com a resenha do jogo. E você, Pikachu? Quais são as suas impressões sobre o Pélagos? Cara, eu gostei muito do Pélagos. Essa parte de estar num mundo de fantasia, em que você não tem continente, são várias ilhas e você tem que explorar. Eu achei bem legal, que obriga basicamente todas as nações sendo nações mercantes para poder estar explorando esse mundo. Eu achei bacana todo esse esquema, que você tem que fazer um frete para poder entregar, você tem que fazer desafios, explorar ilhas. Isso é bem temático. Você tem um jogo ali de mercante, até mesmo sendo um pirata, né? Quando você está saqueando outra nação, você pode escolher justamente qual linha você vai seguir. E é interessante tudo. Tanto você tem magias, né? Poções mágicas, você tem monstros gigantes. Achei interessante e como até o Jean já havia falado, as nações são bem distintas uma da outra. Você vai ter coisas que umas são melhores do que outras. Não só do poder do seu avatar, que você vai ter ele durante o jogo. Você começa o jogo solendo um avatar para a sua nação, aquele vai ser basicamente quem comanda a sua nação, por exemplo. Isso. E o avatar, vocês estão vendo o avatar aí na tela? Ele tem nível, né? Sim. À medida que você vai cumprindo aventuras, ele vai subindo de nível. São duas aventuras para cada nível, não é isso, Jean? Isso. E ele tem também três avatares para você escolher um a cada jogo. Então, mesmo que você jogue com uma facção, você mudando ali os avatares, é outro estilo de jogo. Sim. E eu achei isso interessante. Além da diferença dos avatares que vai ter, você vai ter todo esse esquema do navio, dos capitães, da tripulação, que é muito interessante. No caso aí, você vai ter os capitães, o navio, né? Que você vai começar construindo, navios. Quanto maior o nível deles, são navios mais rápidos, navios mais leves, mas se comporta menos gente. Enquanto navios com classes menores, classe 1, classe 2, são navios extremamente bélicos. Cabem mais pessoas, mas em comparação aos outros, eles são muito mais lentos. Eles andam menos no tabuleiro. E isso é interessante também, é muito bacana isso, em comparação com a sua tripulação. Cada tripulante seu vai ter uma especialidade, uma coisa que ele é melhor. Um cara que vai pescar, um outro cara que vai, sabe, fazer comida. Ele toca música, ele entende história, ele é um traidor, ele já fez pirataria algum dia na vida, ele é respeitoso às leis. Entre outros muitos exemplos que tem. Então, pra cumprir aí um desafio, você precisa de determinados tripulantes que possam acessar aquele desafio numa determinada ilha ou numa determinada região do mar. Então, quando você entra naquilo ali, você vai abrir uma carta de desafio referente àquele local que você fez e vai realizar aquela ação. Ele geralmente vai abrir uma coisa que não é definida com aquilo que foi pré-determinado pra você poder começar a cumprir o desafio. Um exemplo, eu preciso pra entrar num tile, pra cumprir um desafio ali, traição, história e pesca. Quando eu puxo a carta de desafio, não significa que vai ter traição, história e pesca pra eu cumprir. Pode ser coisas totalmente diferentes, isso é aleatório. Então, isso é muito bacana. E se você não conseguir cumprir, geralmente te dá penalidades. Isso aí é bem legal. Então, tem essa determinação aí do capitão, navio, o que um navio é melhor pra X, outro navio é melhor pra Y. Isso eu achei fantástico, esse gerenciamento aí dos seus navios. Então, cara, isso aí de hoje é a coisa que eu mais gostei do Pelagos. Bacana. Mas nem só de coisa boa vive o mundo, né? Tem que ter os pontos fracos. Então, vou perguntar pra vocês os pontos fracos, o que vocês não gostaram do Pelagos. Depois a gente vai no ponto forte pra poder arrematar o vídeo. Mas e o seu ponto forte? Você não falou? Depois eu vou pedir de todo mundo ponto forte. Agora vai. Jean. Pontos fracos. Seu ponto fraco. Ou seus pontos fracos, sei lá. Cara, no Pelagos, o que eu tive mais dificuldade com o jogo em si é em questão da sua área de jogador. Ela pode ser uma área que vai ficar muito confusa de acordo com como você vai construindo navios. Porque como um exemplo aqui, seu navio, você tá aqui com ele. Aí você vai tripulando ele, você vai colocando seus tripulantes de lado, formando meio que uma escadinha. Isso aqui você pode ter seis navios em jogo, porém quatro fora do porto. Se você construiu cinco navios, cara, sua área já tá lotada. Isso aí requer uma mesa bem organizada, uma mesa grande. E um jogador organizado. E um jogador organizado. Porque um jogador desorganizado como o Pikachu, cara... Nunca eu sou desorganizado. Uma coisa vai pra outra, outra coisa vai pra outra. É o que eu ia falar. A gente jogou com quatro jogadores, os dois Guilhermes. Eu olhava pra área deles, eu não entendi o que tinha. Não entendi o que tinha. Realmente... Você tinha que ficar separando os navios deles. Sim, porque às vezes um tripulante tava no meio de dois navios, você não sabia qual que ele era. Ele tá lá, você impera um navio, impera outro, entendeu? Pensa, você tá navegando um do lado do outro e o tripulante tá assim, assim, mas... Perda aberta, devem achar churro. Jean-Claude Van Damme fazendo espacate. Então, assim, o que eu mais achei, assim, de problema mesmo no jogo foi isso, mas... Isso é o jogador, né? É, mas se você for um cara organizado, se você tiver um... Preparar a mesa bem pra comportar ali o jogo, então acaba que vai resolver esse problema aí, entendeu? Mas aí você tem que ser um jogador bem organizado. Bom, deixa eu falar aí os meus pontos fracos. Gente, isso aqui é um protótipo. Talvez as regras que a gente comentou, alguma coisa que a gente tá falando aqui, mude na versão final. Mas o fato é que eu achei o tabuleiro poluído. Poluído não quer dizer feio, ele fica bonito quando os talhos se encaixam, as cores... Eu acho que tem muita informação. Conversei com o Thiago, ele explicou que... Manteve as palavras que aqui nesse protótipo nosso não tá em ordem alfabética, mas na versão final vai tá em ordem alfabética, o que facilita muito que vocês dois jogarem com ele. Me falaram que fica bem mais fácil. E que ele me disse que já foi símbolo, mas ele preferiu retirar os símbolos por causa dos daltônios, por causa das cores. Eu ainda assim acho que daria pra colocar símbolos grandes, coloridos. A cor ia ajudar quem não é daltônico, o símbolo tá grande. Quem fosse daltônico ia se guiar pelos símbolos, ia ficar menos informação no tabuleiro e nas cartas... De tripulante. De tripulante, de capitão. Isso aqui tudo seria, por exemplo, três, quatro símbolos ao invés dessa infinidade de palavras. Impede de jogar? Não. Em ordem alfabética eu cheguei a ver as cartas em ordem alfabética, os tags em ordem alfabética, via arte, né? Não cheguei a ver na mesa. E achei que ficou mais simples. Eu só acho que com o símbolo seria mais fácil, mais rápido. Mas não cheguei a jogar, isso é só uma ideia. O outro ponto é que os portos, eles são esses estandes aqui. E todo mundo que eu apresentei o jogo a primeira vez, ele movia o porto. Porque na maioria dos jogos, se você tem um estand, você move o estand. Sim. Aqui no jogo você tem o Tile, que é o navio, e você vai mover o Tile, e o estand fica parado. Poderia inverter. Poderia inverter. Conversei com o Thiago, o Thiago me falou que tem uma meta, só que é uma das metas mais elevadas do jogo, por causa de custo, pra todos os navios serem estandes. Eu acho que era uma excelente meta, torcer pra bater, que eu acho que fica mais fácil você pegar e mover como se fosse navio. Eu mesmo, segunda, terceira partida, tava movendo o porto. Não, terceira partida, seu porto tava quase no meio da tabuleira. Vamos lá. É costume, cara. É o porto móvel, né? É, cara. Ele se solta. Ele flutua. Ele se solta da terra e vai, cara. Regra nova, é isso? Tá aí, né, cara? O Jean cria muita regra nova. Se o Jean não cria regra nova. Então, as minhas considerações são essas. A outra, que é menor, que é só um ajuste, nessa versão do protótipo eu achei... O objetivo dos belonianos. Dos belonianos, que é praticamente a mistura das pessoas belas e jovianas, entendeu? Então, eu me identifico muito com eles, porque eu sou belo e joviano. Os belonianos, eu achei o objetivo deles bem difícil. Bem difícil. Em vista dos outros. Em vista dos outros. Os outros, por quê? Em todas as partidas que a gente jogou, sempre alguém conseguiu cumprir o objetivo. Nunca os belonianos. Sendo que na última, que jogou com quatro jogadores, que se estendeu mais, todos cumpriram. Menos os belonianos. Isso não impediu eles de ganhar, não, mas, né? Mas, eles não cumpriam. Não cumpriam. O que achou? Tem ponto fraco, não tem ponto fraco? O que você achou? Cara, eu devo esclarecer um ponto. Isso aí não é um ponto fraco pra mim, mas algo que deve ser passado aí pra quem vai participar do financiamento coletivo. O Pelagos não é, de maneira nenhuma, um jogo leve. O Pelagos é um jogo pesado. O cálculo dele é 45 minutos por jogador. É um jogo cheio de regras, cheio de nuances e coisas que você tem que aprender pra jogá-lo. Então, fica bem aí específico pra quem pegar, que você tem que estar sabendo que você tá pegando um jogo que é um jogo médio aí pra difícil, né? Que você vai tá pegando pra poder tá jogando um jogo demorado. Mas, isso pra mim, Guilherme, jogador, não é problema nenhum. Mas, pra quem tá pegando aí, talvez isso seja algum problema, acha chato, acha um jogo estender muito tempo, pode ter algum problema. Desumilde. Ele não é um family game, né? Não é um family game, Guilherme. É um jogo aí que a média de duração dele é 45 minutos por jogador. E na partida que a gente jogou com 4 jogadores, foi isso mesmo. Foi. Foi 3 horas. 3 horas. E o pessoal sabia jogar. Entendeu? É um jogo que você vai ter que olhar, analisar os tais, ver seu turno. Você pode, deve, fazer isso no turno, seu amigo. Inclusive, no manual tem isso. Ele fala pra fazer isso, entendeu? Mas, mesmo fazendo assim, o jogo se alonga. Sim. Porque... Isso não é um defeito. Não é. Isso é uma característica do jogo. Sim. É um jogo mais longo. Você joga com 3 pessoas, o tempo diminui. A parte do tempo não incomodou. Igual o que a Chou falou. Isso é uma informação. Não é uma crítica. Sim. O jogo foi feito com essas características, de ser um jogo que você quer expandir a sua nação, ou de repente vai criar outro porto, vai desenvolver diversos navios, vai sair explorando, combatendo, o que é muito legal. Então, é uma característica. Não é um jogo que você vai jogar em uma hora. É um jogo que requer mais tempo, mas ele te recompensa por esse tempo que você vai estar investindo nele. Dito isso, agora é a hora dos pontos fortes. Vamos lá. Por que que destacou no Pélagos pra você, Pikachu? Cara, de tudo pra mim, o que destacou foi a montagem do seu navio. Pra mim, isso foi de longe a coisa mais legal no Pélagos. Você construiu o navio, você monta a sua tripulação, pra aquela tripulação sair... Eu acho que a tripulação você recuta. Você monta um no outro e vai ficar um negócio estranho. Não sei se é bem a pegada que você... Caraca, mano. Não, já pensou? Você pega lá seis tripulantes e monta um em cima do outro. Você vai fazer uma pilha. Não sei se o navio vai andar. Tá, ok. Uma coisa que começa com o sul e termina com o bar, né? É. Tá aí, cara. Você pensa muito nisso, né? Cara, não. Você pensa muito nisso. Ok. Você recruta a sua tripulação. Você determina ali. Cada navio precisa de um determinado número de coisas pra ele ser navegado. Navegável. Por exemplo, o navio classe 1, que é um navio extremamente pesado, geralmente ele precisa de dois pessoas, né? Um capitão pra poder estar guiando ele ali. Um outro que tem que ter um conhecimento muito grande em navegação, que é a âncorazinha dourada. E uma outra âncora sem ser dourada. Que é um outro que tem conhecimento, mas nem tanto. Então eu acho bem interessante isso. A montagem, a especialidade de cada um dos seus tripulantes, né? Não vou falar marinheiros, porque tem marinheiro, tem civil, tem botânico, tem carpinteiro. Então tem muita gente ali naquele navio, ajudando a resolver cada um dos problemas. Então, cara, esse jogo pra mim de longe é a parte mais legal dele. É justamente essa montagem aí do seu navio. Da montagem do navio e o recrutar da tripulação. E aí, gostou do jogo? Cara, muito. Gostei bastante do Pelagos. Eu achei ele bem forte nisso. Só que, é claro, igual eu falei, ele é um jogo mais demorado. Quando você vai construindo bastante navios, você tem muitas opções pra você fazer. Vários lugares pra explorar, vários lugares pra cumprir desafios. Então é algo que você tem que estar ligado. E outra coisa. No combate dele, uma informação aí também. Você tem que ficar muito esperto. Porque dependendo da maneira que o combate decorrer, você perde o navio. Simplesmente, com a tripulação e tudo. Você pode fugir, né? Pode fugir, claro. Mas, você tem que ficar sempre de olho ali no amiguinho enquanto você tá jogando. Gostei bastante. Não tenho certeza nenhuma que fugir, você vai conseguir fugir. É. Porque você vai tomar uma saravada de bala de canha mais costa aí. Você toma um último ataque, entendeu? E de repente ali afunda. E de repente ali já foi. Pikachu, pra você, qual que é a melhor maneira de pontuar no Pelagos? Você que já jogou, já viu, qual que é a sua estratégia? Você prefere seguir por qual caminho? Você vai no frete? Você vai na exploração? É. Nos tesouros? O que você acha? É sempre bom você seguir a sua nação. A nação que você está. Porque o jogo já te dá um objetivo inicialmente ali. Por exemplo, os Verdanos, se eu não me engano, é o nome de uma das nações que eu mais jogo. E nem lembro o nome. Se eu não me engano, é Verdanos mesmo. Não é não, cara. Qual que é o nome, então? Me fala. Não é, cara. É Vasterlandes. Verdanos deve ser a nação que gosta de ver o casco quebrado, né? Que gosta de Verdanos. É o que eu relacionei com o Verde, né, cara? Ele está aí. Meu Deus. Eu não sei se o pessoal pegou aí o trocadilho aqui do Jean. Verdanos. Entendeu? Ver o dano. É. A nação gosta de ver o navio inimigo destruído, entendeu? Entendeu? Ou o próprio, né? Ver o dano que foi causado o casco. Você gosta de ver, né? É. É só assistir, né? É o voyeur do dano. É o voyeur do dano. Mas segue aí. Segue. Fica a dica aí pra uma meta, né, cara? De uma nação nova. Verdanos. Verdanos. Cara. Ganha ponto pra assistir o outro afundar. Tá aí. Se tiver no tal adjacente, é um combate e ganha ponto. É um cara que gosta... Ele é sádico. Ele gosta de ver os outros. O que é isso, cara? Bolando aqui uma facção. Tá. Vamos lá. Por exemplo, nos... Até esqueci o nome. De tanto que a gente passou. Ainda é verdade. Ainda é verdade. Vasterlandes. Vasterlandes. Ele ganha pontos por entregar fretes, né? Ganha pontos a mais. E fora isso, quando você cumpre um desafio, não necessariamente você deve... Aliás, quando você faz um desafio e não necessariamente você deve cumpri-lo, você marca um token. E quando você fizer isso seis vezes, você tá criando rotas pra eles, quando você acaba de criar uma rota, você ganha 40 pontos ali de vitória. Então isso é muito interessante. Você deve se ligar nesse objetivo inicial da sua nação porque vale muito ponto no jogo. Então acaba que a melhor estratégia é daquela nação que você pegou. Não necessariamente você deve fazer tudo pra aquele lado, mas é sempre bom você respeitar isso. É isso. O que eu mais gostei do Pelagos é do Pelagos. Ganhou. 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 Ganhei, ganhei. Ganhei do Pikachu. Mas... E outra coisa. Essa pergunta que você fez do Pikachu, por onde ele deve seguir o objetivo, é pelo objetivo mais ou menos da sua nação. Mesma coisa que o Pikachu falou. Só que eu também não fiz. você ignorou é porque o que eu mais gostei do do pênagos foi a forma do combate, tanto o combate em artilharia como o combate de abordagem onde abordagem eu achei bem legal o esquema de você fazer a pilha, e eu sempre joguei com os varradas, que são os vermelhos, eles são focados em combate, então eu não batei a lei hora nenhuma entendeu, então eu só aprendi só um cara bacana, entendeu você é um viking amigo é porque, eu gostei do combate porque o de artilharia ele tem essa questão de você poder fazer a manobra de tentar fugir e você ter ali o timoneiro pra poder rolar dados de defesa o canhoneiro pra te dar bônus no ataque, isso é bem bacana fora que, tipo assim no pênagos ele tem todo um lore atrás de cada uma das nações por exemplo, os belonianos que são os azuis e os vaharis, eles são inimigos no lore do jogo e o legal também no combate, quando você faz um refém cada nação tem uma maneira de lidar com esse refém você escolhe entre a nação que você está controlando você escolhe algumas opções lá que elas fazem isso então isso aí deixou o jogo mais temático cada uma tem alguma coisa pra fazer então o combate e essa questão aí de ter o lore atrás de cada nação de cada uma saber o que vai fazer com o seu refém isso aí é bem bacana gostei bastante aí do Pelos você gostou então de ver o meu navio afundar na última partida? é que eu estava do lado entendeu? é porque eu não não foquei com o batom eu perdi o navio é porque tem uma carta de desafio que é o navio pirata e ele saiu o pau não conseguiu derrubar o navio pirata entendeu? tem que acabar os piratas tem que acabar os piratas e eu estava do ladinho assistindo só assistiu só curtiu só curtiu bom, então você já falou o seu maneiro de pontuar é você segue a mesma linha ali da sua nação ao contrário do que eu fiz entendeu? é, eu já penso um pouco diferente vou falar meus pontos fortes mas antes vou falar da maneira de pontuar acho que você não pode ignorar a aventura sim você tem que fazer a aventura pelo menos pra subir de nível no seu avatar que vai lhe render habilidades extras você também não pode ignorar os fretes se você tem navio no porto você pega um frete você vê se você consegue levar porque ele te vale muito ponto e de repente você já move pro frete naquele local se for uma ilha você já faz uma exploração de repente você já faz a aventura já vai movendo claro se as suas cartas vieram mais pro combate você não pode ignorar o combate você tem que ir pra cima porque o combate rende bastante ponto além de atrasar o seu adversário então não tem que ter medo do conflito não tem que ser igual ao Jean não Jean tava com a nação de afundar navio e não afundou nenhum navio ainda bem nós vamos ter que agradecer isso aqui você deu o bloco em você mesmo e nós seguimos nosso jogo o pior é que eu tava com o navio cheio de equipamento cheio de canhoneiro cheio de timonetro ele tava com classe 1 cara carregado não deu um tiro em ninguém que não vai atacar ainda o navio tava até afundado de tanta bala de ganho até que o combate eu vi mas eu ainda quero ver é o ataque ao porto cara que isso a gente ainda não fez aqui no Covil mas eu quero ver como é que é porque o porto parece ser treta forte vamos fazer sim vamos junto na próxima partida juntar todo mundo e atacar seu porto não quero vai cara o porto vai contra-atacar todos os navios simultaneamente nós somos muito mais nossos navios que o seu porto o seu porto vai virar tudo em chamas meu porto é Valhalla rapaz é pois é vai morrer todo mundo vai ter morto lá até o fim do dia tá todo mundo jogando Covil vai morrer todo mundo em glória isso vai ganhar muito ponto de glória o jogo é meu? o jogo é seu deixa morrer e ganhar ponto mas morrer não ganha ponto aqui não ele tá falando do Blood Rage você tem que lembrar do Blood Rage bom meus pontos fortes eu gosto de jogos no estilo sandbox que não tem o caminho certo pra vitória você vai avaliar ali de acordo com a sua tripulação com seus navios disponíveis qual linha você vai seguir como os dois falaram você não pode ignorar a sua facção mas ela te dá um bônus extra em alguns pontos de repente vale a pena você fugir um pouquinho dela se a situação for favorável se você ver um navio mais fraco do amiguinho dando sopa no seu alcance vai que vai ataca não faz igual o Jean não é o Jean negocia né negocia manda abraço e lembrando também para o navio assim do lado do outro pra os tripulantes ficarem lá né lembrando também que no Pélegos o combate não é obrigatório você pode ter dois navios no mês de tarde se os dois jogadores concordarem não haver combate não vai ter combate é como amiguinhos até hoje toda vez que eu vi dois navios no mesmo tile cara foi pra ter treta foi até porque porque o que que acontece você tá lá mesmo e outra as vezes você parou no tile fez a aventura não tretou com o cara quem tem a garantia do turno o cara ou ele não vai te atacar nenhuma né e aí ela atacando primeiro entendeu aí cara sempre rola treta então eu gostei desse esquema de sandbox de você explorando gostei muito das aventuras porque você nunca tem certeza você tá ali com a tripulação correta pra cumprir ela você abre uma carta de repente essa carta você não consegue cumprir os requisitos dela vai morrer alguém morre alguém chave você não consegue cumprir a aventura a fundo na vida a fundo na vida nem tanto isso aí eu cheguei a conversar com o Thiago ele falou que essas cartas que destrói o navio elas foram alteradas alteradas porque senão cara na primeira rodada igual na partida que eu joguei com o Thiago pela internet na primeira rodada o navio dele foi engolido pelo Leviathan já era já era até ele construir outro navio eu já ganhei o jogo então isso aí foi modificado e vão existir cartas que vão danificar seu casco que você vai reduzir a tripulação vai destruir direito mas de uma vez sem te dar chance nenhuma de nada é triste é triste a pessoa chora não aconteceu com a gente aqui porque a gente removeu essas cartas para poder jogar então gosto dessa parte você não tem certeza gosto da exploração ela é uma rolagem de dados mas você vai fazer a exploração sabendo que é uma rolagem de dados e existe alguns tesouros que podem te ajudar a manipular essa rolagem então a exploração é legal pode ser que você se ferre bastante na exploração mas pode ser também que você ganhe alguns pontos de vitória um tesouro então é um jogo que você vai desenvolver a sua nação é uma nação marítima nação naval vai espalhar seus barcos quanto mais barcos melhor mas quanto mais barcos mais fácil do inimigo te atacar outra coisa também que o pessoal tipo assim porque como você tem um deck que você saca tantas cartas por turno pode ser que não venha navios na sua mão então às vezes você vai ficar só com a sua nave inicial ali só que se vier um tripulante que tenha carpinteiro você tá com ele no porto você desce ele no seu porto se você na sua fase final ali de recomposição que é só repor as mãos de cartas se você passar ela e não fazer isso você pode em vez de com o carpinteiro no porto ir puxando cartas até vir um navio então isso aí você mitiga isso aí também entendeu você não fica totalmente aderido na sorte então gostei muito do Pelagos recomendo pra você que gosta de um jogo mais longo de um jogo com conflito de um jogo naval gosta dessas características conheça o Pelagos financiamento coletivo começa dia 11 do 4 o link tá na descrição do vídeo gente qual que é o recado final Jack L'Oreal vai voltar no próximo vídeo de pirataria prometo essa promessa vem vindo né Pikachu vem vindo vem vindo porque hoje não é o Pikachu né é o Aftermath mandou ele fazer a barba falou que só pode ter um de barba lá não é o Pikachu pelo visto e tem gente que nem sabe o que é Jack L'Oreal né Pikachu tem gente que não sabe pra quem não sabe o que é Jack L'Oreal veja o vídeo em nosso que gravou antigo bem antigo mesmo do Jamaica dá uma olhada lá que foi a primeira aparição de Jack L'Oreal é quando o Pikachu se inspirava muito no jogando offline né cara ele queria vir fantasiado ele ainda quer tá vendo o pessoal venta muito gerando qualquer seu recado final cara siga o Covid nas redes sociais Facebook Instagram e dá uma oportunidade dá uma conferida lá no Padrim vê lá a nossa proposta link tá na descrição e confere lá se puder nos ajude um abraço e até o próximo vídeo e aí o que é? o que é? o que é? Obrigado.